Mas vamos falar do primeiro reforço do Atlético que foi anunciado, confirmado pela diretoria e já está em Belo Horizonte. O volante Gilberto Silva foi recepcionado por centenas de torcedores em seu retorno a Belo Horizonte. A torcida atleticana fez muita festa no desembarque do jogador. Festa para recepcionar o ídolo. Seu Laerte, de 73 anos, chegou cedinho e era pura ansiedade. Eu peguei o ônibus que passa no meu bairro, em Pedro do Povo, e no centro de Pedro do Povo eu peguei o outro para cá. Vale a pena todo esse esforço? Olha, nossa, que isso, podia ser até do outro lado do mundo a gente fazer o esforço para ir. Muita gente ficou sem entender o porquê de tanta movimentação no aeroporto. E a senhora sabe o que está acontecendo, o porquê dessa festa aí? Não, 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 cheguei agora e não estou por fora, realmente, estou querendo saber. É o Gilberto Silva que virá para o Galo. Olha que ótimo. Nesse caso, então, eu vou esperar ali na entrada para eu sair também, perto deles ali. Depois de 12 anos fora, Gilberto Silva volta ao Galo em um clima de muita receptividade. Na época que o jogador atuava no Atlético, era volante. Mas agora a torcida quer que ele ocupe uma outra posição. Para mim tem que ser terceiro zagueiro, como se fosse um zagueiro falso volante. Para mim, porque ele já está mais velho, tem que ficar mais de pouco atrás, porque ele não consegue correr muito. E não foram só torcedores que vieram dar as boas-vindas a Gilberto Silva. Nós viemos de berço atleticano, né? Voltar para Belo Horizonte, voltar para casa e para o Galo é um presente de Deus. A filha caçula até ensaiou o que mais vai gritar daqui para frente. Está gostando dessa festa aqui? Não. Meu pai merece essa festa toda? Agora o que você vai gritar é o quê? Galão. Eram 2 horas e 40 minutos da tarde, quando o pai da Giovana apareceu. Uma multidão se aglomerou. A festa alvinegra contagiou Gilberto Silva, que pode pendurar as chuteiras no Clube Atlético Mineiro. Quando eu retornei ao Brasil, e fui para o Grêmio, eu nunca escondi que o meu desejo era estar retornando para cá. Fiquei um ano e meio no Grêmio, fui super feliz. Agradeço ao Grêmio por também ter me dado essa oportunidade, mas nunca escondi o desejo de estar voltando aqui.